Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes, tá tudo indo tranquilo, e um aviso aos navegantes, temos o sistema de membros no canal disponível, então todos os navegantes que são o nível prata para cima, podem assistir os vídeos com antecedência no canal de todas as séries, tá, de todos os jogos, todas as séries, e não quer dizer que os vídeos são exclusivos, né, porque foi taxado de idiota por não liberar os vídeos quando a pessoa queria assistir, o cara assistiu o primeiro episódio, viu que na lista lá, na playlist tinha mais 5, 6 episódios, falou, cara, cara, tu é um idiota que você não libera os vídeos para gente assistir, para que fazer isso? Aí eu respondo para você, para quê? Por causa de métricas do YouTube, tá, então eu preciso me manter postando vídeos todos os dias, de preferência dos mesmos horários, tá, então são regras aí que talvez você não conheça, tá avisado, certo, e vamos dar continuidade, então temos aí vídeos disponíveis para membros, mas não são exclusivos, são apenas acesso antecipado, eu vou mudar isso aqui, tá, eu vou mudar isso, deixa eu abrir essas portas aqui, porque elas estão me limitando, abrir aqui, eu acho que eu já vou parar de incubar ovos, eu coloquei para fazer isso aqui no episódio, mas eu acho que eu já vou parar, já vou remover, por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou começar a transformar isso aqui em capital calórico, né, vamos transformar isso aqui em remove isso aí, meu filho, aí, e remove também, certo, porque eu tenho vários pacus já e eu vou abrir essa porta, eu quero ver se eles vão ficar apertados, certo, se eles ficarem apertados, eu vou fazer a primeira limpa já de pacus, tem algum idosa aqui? Não, 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 acho que não, né, e você? Você é idosa, você morreu, certo, ó, vamos ver, eles já estão saindo aqui, tá vendo, tem alguns filhotes, soturno, como é o do alimentador, tá, 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 soturno, aparentemente, ninguém ficou apertado, se não ficou apertado, dois, tem quantos pacus aqui dentro, eu posso verificar utilizando esta ferramenta aqui, temos quinze, não, quinze não, dez, temos dez pacus aqui dentro no total, dez pacus produz muito ovo se eles estiverem sendo alimentados, tá, então já é o suficiente já, dez pacus é um ótimo número, tá, eu não preciso fazer o que eu fiz na série anterior, tá, eu não preciso daquilo, eu só preciso produzir o suficiente aqui pra galera comer, né, pelo, o que me mantém até sair os cogumelos, até os cogumelos serem preparados pra comer, né, cogumelos fritos, é, são essas comidas intermediárias, né, omelete, churrasco, agora eu vou plantar já aqui a famigerada semente aqui do, 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 do mar, né, alface do mar, é uma ótima fonte calórica, inclusive, né, acho que eu comentei no episódio passado, vamos começar esse plantio, e eu poderia começar pegando esta água aqui, né, antes de terminar, porque eu não tenho o suficiente, eu tenho barrela já, já mandei trazer barrela pra cá, usar aqui, ó, né, porque eu não preciso de tudo isso de água aqui no chão, então vou pôr a bomba aqui, depois eu mudo ela de lugar, né, eu trago essa água, pego essa água salgada, e aqui eu poderia continuar adentrando aqui, pra achar mais sementes, ó, a barrela aqui, venha, desce aqui dois de altura, desce aqui, desce aqui, desce aqui, e... Certo? Vamos aproveitar que a água ficou parada aqui, né, sem querer eu deixei isso aqui, vambora, puxa o cano e vai, se der medo, vai com medo mesmo, puxa aqui, ó, cadê? Coxa ígnea, daqui pra cá, vem até aqui, só que eu não vou conseguir construir aqui, e vou ter que puxar até aqui, pelo menos, ó, certo? E já vamos acelerar esse processo, ó, quanto antes acontecer isso aqui, melhor, porque a água tem que chegar aqui, água salgada. Vamos ver como é que ficou os pacus, estão todos felizes, 10 pacus cabem aqui dentro, pra mim tá ótimo esse número, vai que ele começar a pipocar ovo aí, meu amigo? Eu acho que nenhum duplicante meu pode ser ainda engenheiro mecatrônico, né, pra gente já dar essa acelerada, já... É, eu tenho... Eu dei mó azar de não ter vindo engenheiro mecatrônico, eu tenho dois que gostam de engenharia elétrica, né, que é um passo aqui. É, Otávio e André, vamos começar pelo André, que ele deve estar por aqui já, não é você, é você. Você tem quatro pontos disponíveis, como eu vou liberar o refeitório, Se eu colocar você aqui, eu acho que já dá pra colocar ele, viu? Um, dois, três, quatro. Beleza, ele ainda ficou feliz ainda, e quem é o outro? Otávio. Cadê o Otávio? Tá lá embaixo. Quantos Otávios? Ô, Mauro, faz um mod aí, mano, pra colocar o nome dos membros automáticos, ajuda nós, pô. Otávio. É você? É você, né? É, só pode ser, pô. É, se eu colocar você aqui, pimba, pimba, pimba e pimba. Pô, deu bom. Tenho dois engenheiros mecatrônicos, ciclo 45. Tá, peraí, Otávio e André. Vamos nas prioridades deles aqui agora. André, é tu? Maquinaria 1, não tem como ser você. Dá pra... Não, não dá, vou ter que procurar manualmente mesmo aqui, ó. Otávio, é você? Ciência 11, não, não é você com certeza. Maquinaria 9, acho que é você. Então, construir... Muito alto. Certo? E... E você? Não, não é você. O Otávio já foi, só falta agora o André. Cadê o André? Engenheiro. É você? Maquinaria 7, só pode ser você. Construir. Muito alto. Certo? Por que isso? Porque agora eles são os dois únicos que conseguem... Agilizar pra mim essa parte, né? Eu coloquei aqui, mas acabei nem usando, né? Fiz no episódio passado, deixar aqui com uns 20%. E aí quando eu precisar de mais pacus, eu libero. Porque aí quando os pacus começarem a diminuir a quantidade ali, Eu ponho mais ovos e assim eu vou mantendo o meu estoque, né? Eu não vou fazer nenhum tipo de automação pra isso, Que eu preciso focar em coisas que vão me manter vivo no momento. E tira isso aqui daqui, que senão vai... Me dá problema. Plantando tudo, 2.900 calorias. Enquanto esses pacus estiverem felizes, tá bom, tá? A gente tá falando aqui de uma média aí de quase um ovo por ciclo. Né? Quase um ovo por ciclo. Muito bom. Essa um... Vai, se for colocar na ponta do lápis aí, dá... 20.000 calorias. 20.000 calorias. Por ciclo. Esses pacus aqui conseguem me proporcionar. Tô fazendo uma conta de padaria aqui na cabeça, tá? Baseado no que o omelete é... Ah não, ele produz 2 omeletes, né? Um ovo de pacu são 2 omeletes, pô. Porque o ovo cru, ele... Do pacu, ele dá 2 omeletes. Então é... Pô, a gente tá falando aí de... Mais de 40.000 calorias com esses 10 pacus aqui. Por ciclo. Se todos estiverem pondo o ovo, né? Mas os 10 não estão pondo. Mas tá bom. Isso aqui já vai livrar a cara. E... Faltou aqui, mano. Esqueci desse troço aqui. Eu vou dar uma resfriada aqui nessa área e fazer o próximo refeitório pra eles ganharem esse bônus de... De... Moral. Aqui e aqui. E as geladeiras. Aqui e aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Certinho. E vamos fazer aqui uma... A primeira retirada automática de alguma coisa aqui na série. Que é... Eu não fiz a pesquisa. Cara, o que eu não fiz. Eu acho que eu comecei, mas não finalizei. Aqui, ó. Esqueci completamente. Eu preciso da... Da terra agora. Ainda bem que eu ainda tenho 59 toneladas, né? Mas aí eles vão fazendo. Na moralzinha, eles vão fazendo essa pesquisa aí, tá? Não precisa ter pressa, não. Não é tão importante assim. Se eu colocar aqui uma prioridade... 9, por exemplo, na entrega do material, eles vão trazer a terra pra cá primeiro. Mas aí eu paro de produzir... Ó, já tá até pesquisando. Eu paro de produzir barras de lama. Que já não são mais tão importantes assim, tá? Em breve, eu pretendo remover... É... A confecção de barras de lama, né? O preparo, na verdade. Confecção não. É o preparo de barras de lama. Pretendo... No futuro próximo aí. Estamos chegando na metade já do desafio. E faltou energia. Puxa aqui, ó. Coisa linda. Daqui pra cá. Prioridade altíssima. Daqui pra cá. E aí depois, quando der vontade, eu vou trazer essa bomba pra cá. E vou mudar esse reservatório aqui. Mais ou menos pra cá. Opa, só dois de altura. Assim, ó. Depois, quando vocês quiserem, só vocês vêm aqui e fazem isso aqui, ó. Tá? Se ficar ocioso, né? Se ficar ocioso, vem aqui e faz. Pimenta coquinho? Mas nem pensar. Nem sair e esquece. A gente tá na simplicidade, tá? A gente tá passando a navalha de Okanji. É... Bom, eu falei que ia fazer isso aqui. Então estamos falando aqui atualmente de 50 duplicantes aqui. Deu quantos aqui? Nossa, 25! Nunca mais! E 50 duplicantes aqui. Total, 100 mesinhas. Portinha aqui. Fecha aqui. Eu acho que aqui já vai fechar o bônus nessa aqui, porque aqui tá frio. Ortiga, plantar... A folha feliz não vai até 50 graus? Ela vai até 50! Ela dá quanto de decoração? Não lembro, mas eu posso trocar aqui, ó. Tira aqui, tira aqui. Eu tenho seis, né? Preciso de... Ah, dá pra plantar aqui. Planta. E eu me matando com a ortiga, pô? Tira aqui, gente. Tira aqui, gente. Pesquisa? Ninguém na pesquisa. Broxante, né? Broxante, não tem a terra. É, aqui era pra vir quando eu tivesse o que fazer, né? É um xerido que dói. Olha, se toda vez que eu olhar aqui, tiver um omelete sendo preparado, eu tô feliz. Nossa, é o barra de lama. Só porque eu falei. Aqui é o omelete, né, Haroldo? Não faz eu passar essa vergonha, não. Solta o omelete pra gente ver. Haroldo, você é ruim de cozinha, hein, mano? Demora. Olha! Pãozinho das neves. Que chique. Caramba, omelete o quê, rapaz? Mandou um me respeita. Aqui, ó. Cada ovo desse aqui, ó. Tamo falando de 5 mil calorias, né? Porque um ovo de pacu gera 2 quilos de omelete. Vamos só confirmar aqui, ó. Onde você vai, meu filho? Onde você vai? Você pode quebrar o ovo aí em vários lugares. Aqui, ó. Um ovo de pacu. 4 quilos. Ué, 4? São 4? Quebrou. Aí vai cair no chão aqui quanto? 4 quilos de ovo cru, né? Deixa eu só clicar nele aqui. É, é isso mesmo. São 2 quilos de ovo cru. Aqui ele produz. Aí vai pegar os 2 quilos. E vai colocar aqui embaixo. Só pra vocês seguirem aqui o meu raciocínio. Como é que eu pensei nessa produção. Entregou. Certo? Está aqui dentro. 2 quilos agora de... Aqui dentro, ó. 2 quilos. Olha, ele separa 1 quilo e 1 quilo. E o omelete, cada 1 quilo, produz 2.800 calorias, né? De moral alta, né? Mais 4 de moral pra ajudar a gente. Então aqui é quase 5.000 calorias por ovo de pacu. É muito forte. Né? Muito forte. Então não pode ser ignorado isso aí, pô? Não pode? E cada pacu aqui, botando em média aí, vai um ovo a cada um ciclo e meio? Não dá pra ignorar isso, não. Não dá. É muito mais forte do que churrasco. Né? As pessoas costumam vangloriar o churrasco no jogo, né? Porque é por causa das criaturas e tal. Mas, mano, não é. O ovo de pacu é o quente pelando já há muito tempo. E aqui já liga essa bomba aqui também. Depois vai mudar, né? O sistema aqui. Eu vou primeiro drenar essa água salgada aqui pra utilizar. E já tá nascendo aqui, eu acho. Certo? E aqui temos um problema de temperatura. Peraí, deixa eu só plantar essa semente aqui. Tem duplicante preso? Não. Vamos ver se fechou esse bônus. Por favor. Ah! Mais seis de moral pra todo mundo que comer aqui dentro. É... Aqui também. Mais seis de moral pra todo mundo que comer aqui dentro. E aqui já vai mudar também. Logo mais. Ó, trazendo omelete, ó. Chegou aqui, ó. Já vai amassar e vai ganhar mais quatro de moral. Né? Então, comendo omelete e comendo dentro dessa sala aqui, é mais dez de moral. Pra vocês terem ideia. Só de comer o omelete, eu só preciso, né? Dar uma movimentada nos gases aqui. Tá acabando minha amálgama de ouro. Trazer esses gases pra cá. Podia colocar aqui, né? Pra descer o dióxido de carbono. Ó, quase finalizando, hein? Cogumelo. Sufocando. Ó o perigo. Não, tem espaço. Aí, achou o geodo, ó. Tem o diamante agora, né? Abrindo esse geodo aqui. Hum, tem mais sementes aqui, ó. De alface. O alface dá... Mano, dá caloria demais o alface. Não faz nem muito sentido, né? Mas a gente não tá aqui pra discutir o sentido do jogo, não. A gente tá aqui pra abusar do que tiver. Abre aqui. Aí depois vocês vão ter que abrir aqui. Aqui vai soltar sozinho. Tem mais barrela aqui. Mano, se vira. Procura o caminho, ó. É que aqui vai cair essa água salgada e eu não quero. Aí, só aqui tá bom por enquanto. Era uma semente de caniça ali. Ó, se toda vez que eu colocar o mouse aqui em cima aqui tiver calorias de omelete, pra mim, certo? Tá. Tá concluído aí qual era o meu objetivo naquele criador ali de pacos. Não é que tinha semente pra caramba aqui mesmo? É... 247 quilos de barrela. Né? São 12... 12 ciclos. Tamo falando aí de 12 vezes 500 gramas. 10 quilos. 6 quilos de barrela pra cada alimentação aí de alface. Ah, não. Não faz isso, não. Você mijou no... Não. Não faça isso. Pior lugar do mundo. Por que que é mijou aqui? Os banheiros entupiram. Peraí, pô. Peraí, peraí, peraí. Para essa água aqui. Para essa água aqui. Meu Deus do céu. Para essa água aqui também. Distribui, distribui. Distribui. É por causa dessa ponte aqui. Aqui. Peraí. Desmonta essa ponte só pra liberar a água salgada. A água poluída ali, na verdade. Essa ponte aqui, acho que ela tá no lugar errado. Ela tá puxando a prioridade daqui pra cá também, ó. Aí. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Libera o banheiro. Vocês vão se mijar tudo aí, mano. Putz, que dor de cabeça que eu criei aqui agora. Deixa eu só limpar. Se eu secar aqui no meio, eu consigo secar essas duas águas poluídas ao mesmo tempo. Assim. Like a God. Seis duplicantes morrendo de fome. Aí, ó. Estão se mijando tudo pela base. Ai, caramba, mano. Putz, como é que eu consegui no ciclo 46... Fazer com que os duplicantes mijassem no chão. Seca aqui. E seca aqui. Aí, vai no banheiro, vai no banheiro. É que é tanto duplicante que nem aparece quando eles estão mijando no chão. A mucura vai morrer. Vai virar churrasco. Caiu aí, filha. Já era. Essas mucuras aqui também estão interessantes de fazer um viveirinho já novo, né? Eu tenho 11 toneladas de alga e muita alga para pegar ainda. Acho que eu vou puxar um viveiro para cá. Então, aqui vai ficar com 5 de altura. Aí, a porta vai aqui. 5 de altura. 95, é aqui, ó. Certo? Só que primeiro escavar a parte superior, né? E aqui, os blocos vão ficar nessa altura. Assim. Certo? Certinho. Banheiro liberou, né? Está tudo certo. Certo, ok. Como é que está aqui a saída da água? Ok, também. Posso falar que está ok? É, eu meio que parei de gastar água aqui de baixo, né? Está saindo só água de xixi aí para essa brincadeira aí. E aqui eu estou tendo problema de temperatura. Vamos resolver isso agora. Vou puxar aqui, ó. Até aqui. Aqui eu vou usar canos radiadores. Até aqui. E aí volto com eles. Aí eu deveria puxar um para trás, né? Para voltar pelo mesmo local. Seria assim, ó. Dá um clears. Aqui. E aqui, uma ponte. Vai entrar água para lá. E vai voltar água para cá. Basicamente é isso. Sete duplicantes morrendo de fome. Cogumelo. Barra de lama. Sem omelete dessa vez, hein? Mijaram tudo no chão da minha base. Sacanagem. 47 ciclos. Foi 46, né? Foi 47. 46 ciclos. Certinho. Aqui já pode parar, né? Já tem dióxido de carbono suficiente lá. Mas não vou desligar, não. Só vou dar um clears aqui, ó. Deixa elas paradas aí. Colapso de teto. Deve ser... Onde foi o colapso de teto? Foi aqui. Pensei que tinha sido aqui no geodo aqui. Nem chegaram lá ainda. É maluco. Fechou os bônus, né? Hehehehe. Restaurantes. Só que aqui eu preciso dar uma melhorada na dispersão aqui dos gases. Aqui, ó. Entra gás aqui. E entra gás aqui. Certo? Pra, né? Você tem que respirar, pô. Enquanto come. Fechado. O cogumelo chamber tá fechado. E aqui eu vou aumentar agora, né? Enquanto der, vai plantando. Deixa eu plantar pra cá agora. Um, dois, três, quatro. Aí vai um vaso aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui eu não vou puxar pra... Não, não vou puxar. Não vou ficar muito longe. Ó, terminou a pesquisa. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E mais um aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um bloquinho aqui. Um bloquinho aqui. E um bloquinho aqui. Dessa forma. É... Trinta e dois mil pulmão de lima aqui só. Tá tranquilo. Tá tudo em casa, né? Tá safe. O famoso tá safe. Aqui. Aqui. E aqui. E aí eu vou abrindo aos poucos. Só que isso aqui vai vir pra cá. Não tem jeito, né? Ó, eles já vão... Eles vão entrar no lugar errado, mano. É claro que eles vão se prender. Vou ficar até de olho aqui, ó. Vamos ver o que que é. Como os... Vamos observar o que se passa na cabeça dos duplicantes. A moral agora vai desabar, né? Com o restaurante, a moral vai... Nossa. A moral vai desabar não, né? Vai... É o contrário, pô. O stress vai desabar. Vamos ver. O Otávio já tá preso, né, Otávio? Já GG pra você, né? Ó, e do ladinho do cogumelo aqui. Não, e o Otávio saiu, ó. Vamos ver. Se mais alguém vai ficar... Aí, ó. Não, aqui eles ainda conseguem passar. Vou ficar de olho, tá? Eu só quero ver o que que vai acontecer aqui. Então, sob supervisão. Né? Deixa eles dar uma respirada aqui nesse oxigênio poluído. Não tem problema. É bom que pega aí um pulmão de limo já pra ficar esperto. Bom, aqui eles vão ficar presos. Não preciso mais esperar, não. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Aqui, como já tá fechado, então eu vou manter assim. Né? Tem poucos quilos aqui de oxigênio poluído. Isso aqui eles respiram... Só de passar aqui eles respiram isso aí. Quem mais tá preso? Vocês estão presos. Abre aqui. Abre aqui. Ó, o Otávio fugiu ali na hora, hein? Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Quem é que tá sufocando? Não tá mais. Já foi respirar. Né? Quanto mais cogumelo plantar, melhor. Ninguém tá de brincadeira aqui não, galera. Tá? Como é que tá lá minhas plantações? Lá as outras. Terminaram os canos aqui? Terminou? Agora é só fazer isso aqui, ó. Pimba. Pimba. E Pliers. Aí ele vai passar por aqui e vai faltar... É... Vai faltar água no cano, né? E aí eu posso puxar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui eu deixei de propósito. Já deixei ali no esquema de propósito. Tá bom. Vai abraçando essas ideias aí. É um deus, né? Cara... Trinta ciclos atrás vou deixar essa água aqui porque depois eu uso. Tira aqui. Tira aqui. Tá? Esse oxigênio poluído vai se acumular na parte superior. Né? Não vai passar daqui praticamente, na verdade. Quando ele começar a entrar em contato com o dióxido de carbono. E aqui vamos dar continuidade pra cá. E fecha aqui. Continua puxando pra cá. Continua, continua. Para não. Cabe muito cogumelo. Apesar que aqui já fica quente, né? É, aqui já é muito quente. Vai sair até aqui mesmo. Acho que eu vou até isolar aqui. Dá pra dar uma isoladinha aqui, ó. Pronto. Né? Calor. Tô fora. Vocês vão se prender, né? Já estão presos já. Porque vocês fizeram o bloco aqui, ó. Arenito. E aqui é rocha sedimentar. Vamos trocar isso aqui, ó. Pra rocha sedimentar. Pronto. Dessa forma. Aí eles conseguem sair daqui tranquilo. Morrendo de fome. Tá muito tempo aceso esse morrendo de fome. Não tô gostando, não. 800 calorias. 500 calorias. Mas ele tá comendo agora. Deveria, pelo menos. Muito pacu, hein? Muito ovo de pacu. Acho que eu deveria aproveitar e fazer um... Uma limpa de bucura aqui, hein? E refazer. Aproveitar que eu vou refazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Toma. Primeira limpa. Porque aí eu já faço do zero aqui, ó. Venho puxando pra cá. E aí eu coloco um carinha desse aqui. Aí mais um aqui com cinco de altura. Seria aqui, né? Mais um aqui com cinco de altura. Tá certo isso? Não. É um. Seria aqui, ó. E aí eu vou automatizando eles pra... Faltou esse aqui. Sufocando. É, realmente eles são diferenciados. É a Ana, né? É. Mas agora ela vai sair daí. Pronto. Respirou. Deixar estabilizar aqui ou não? Não. Vambora. Vambora. Mete bronca. Começou. Não para não, filho. Desmonta aqui. Aqui já tá tudo certo. Aqui não vai passar a temperatura errada. Pode escavar aqui. E pode escavar aqui. E desmonta aqui. Já liberou uma parte aqui da... Ah, já liberou já aqui, ó. Pra eu tirar esses ovos daqui de maneira automática. Que seria... Aqui. Pode ser. Carregadorzinho de transporte. Eletricidade. Bom, já tem eletricidade aqui, né? Pronto. Não acaba matando, não. E aí... O problema vai ser os trilhos, né? Porque eu... Mano, eu preciso de ir atrás de muito metal. Eu comecei a ir aqui, mas eu voltei, né? Deixa eu só dar uma descida aqui, ó. Dois. Três. Pra escavar essa área aqui. Tem barrela aqui pra pegar. Lá pro ciclo... Quanto? 52 vai sair isso aqui, né? E aí já era. Saiu o alface do mar. Acabou. Acabou, tá? Aí realmente não tem mais. Não dá mais pro jogo, não. Que aí o pai já vai ter dominado tudo mesmo. Ó, tá em 14% o alface do mar. Já saiu alguma colheita disso aqui? 90% ainda não, né? Ó, já resfriou aqui, ó. Porra. Tá passando a 31 graus aqui a água. O que que tá acontecendo? Não. Como é que tá isso aqui? Ah, não. 15 graus não, pô. É menos 5 aqui. Eu tinha colocado 15. Eu não lembro por que que eu mudei ali. E aí eu preciso copiar agora as configurações dessa geladeira pra essa, né? Certo? Não tem problema, tá? Qualquer geladeira que levar, eles pegam a comida e se viram pra ir comer. Deixa eu secar aqui pra não me atrapalhar. E vamos plantar mais uma fiada aqui já. Né? Porque tem semente já disponível. Planta logo tudo, Marcelo. Aí. Certo? Vai demorar um pouquinho porque eles só entram aqui com máscara. Né? Mas... Essa é a vida, né? Ciclo 48. Vai sair cogumelo? 98%. Vai sim. Ó, saiu um ovo aí, ó. Tô vendo, hein? Aqui é 5 mil calorias que caiu no chão. Que é alimentação pra 5 duplicantes em um ciclo. Não, por que que vocês tão trazendo pra cá? Comida, pô. Eu não tinha atirado? Ah! Ah, tá com... Eu coloquei... Tá no contínuo. Remove. Aí não, né, Marcelão? Aqui. Aqui. Porque aí eu removi. E aí apareceu outro ovo. Como tá no contínuo, eles foram lá e colocaram. Tô nem aí. 2 mil calorias. E aquele monte de carne que eu peguei, hein? O que aconteceu? Explodiu? Tá dentro das churrasqueiras? Quanto de carne tem aqui? Nada. E aqui? 1 quilo. Filé de paco. Tem de tudo, né? Nessas churrasqueiras aqui. O bagulho tá... Cogumelo. Mas só tem resto também. 100 gramas de carne. Esses churrasqueiros eu vou te falar, viu? É isso que eu queria. Ganhar acesso a essa área aqui, ó. Pra pegar mais barrela. 1, 2, 3, 4. Pera aí. Deixa eu tirar a parte de baixo aqui. Que eles conseguem escavar a parte superior. E aqui eu escavo aqui. Eu quero a barrela. Certinho. E sai cogumelo. Vai. 97, 98, 93, 95. Vai sair um monte. Aqui eu acredito que sejam dois omeletes sendo fritos. E a barra de lama torando ainda, né? 50 ciclos e tome barra de lama. Não, era barra de lama frita. Errei. Quebrou o ovo. Aí, ó. Era omelete mesmo, ó. Tô maluco. Pode fritar. Pode fritar que nós amassa. Como é que tá aqui? Deixa eu ver quem é que tá aqui. 600 calorias. Olha o perigo. 600 é perigoso. 900, ok. 600 é perigoso. Dois duplicantes aí com caloria... zoada. Ó. Chegamos aqui onde eu queria, ó. Que era pra esvaziar isso aqui de volta. É. Toda água que eu tinha aqui nos canos, aí já começou a acabar, né? E agora a gente faz isso aqui, ó. Certo? Deve tá cheio de germe aqui, ó. Oxigênio. É, não. Tá tranquilo. Porque tá vindo do banheiro, né? Eu achei que ia ter mais. Como é que tá aqui, Josué? 500 calorias. Vai comer, Josué. Tá ruim de respirar aqui, né? Deixa eu dar um... Dar um chan aqui. Seca aqui. Vamos dar um chan aqui, que eles não estão... Não tá dando tempo deles comerem. Josué ainda tá com fome? Josué ainda tá com fome. Pode comer, Josué. Ah, tá. Entendi. Com mão de limo. Fica com pouco fôlego. Túlio e Josué. Onde Josué tá indo? Josué, se você está morrendo de fome... Aonde vai? Você tá com 400 calorias. Olha isso. Começa a subir as calorias do nada. É os cogumelos caindo no chão. E aí, Josué? Você vai comer ou você vai esperar morrer mesmo? Pega, 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 pega a comida. Aê, garoto. Ufa. Não vai dar tempo dele comer totalmente. Porque não tem oxigênio aqui. Ele vai ficar sem fôlego. Mas vai dar essa subida aqui nas calorias dele. Tá comendo um omeletão top, hein? Aí, 800 calorias. Se fizer aqui, é humilde, hein? Esses blocos aqui, ó. Tá travando aqui o dióxido de carbono. Vou fazer aqui também. Não tá dando tempo do dióxido sair daqui. Aí, ó. Saiu aqui a primeira rodada de fruto de seda. Consumíveis. Uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Nossa, como demora pra abrir, né? Que querem completar esse desafio. É, mano. Jamais. Ué, travou mesmo? Ah, não. Jamais, né? Achem que você tem comida o suficiente. Sempre produza mais. Mais, mais, mais. É claro que, né? Lembrando que a barra de lama no início não precisa produzir aquela quantidade absurda. Porque é uma comida que você tem certeza que você vai conseguir produzir. Certo? É as que eles foram comer. A barra de lama no início do jogo. Tem que tomar muito cuidado. Senão você torra tudo sua terra e sua água. E aí você fica sem água pra fazer oxigênio. Então tem que ir com calma. Mas depois, quando o assunto são plantações, aí, mano, arregaça. Arregaça principalmente cogumelo, né? Que o limo aí tem nesse esteroide aqui. Dá com pau em doido. E aqui agora vamos colocar o fruto de seda grelhado ilimitado. Copia e cola. Prontinho. Temos mais uma fonte de alimentação. E já está a 20% o alface do mar. E aqui ficou sem água, né? Se eu der uma... Fizer uma pequena abertura aqui. Eu acho que eu consigo despejar essa água aqui. Ó, omelete, 3.800 calorias. É isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Os autocoletores... Se eu colocar... Aqui. Eu consigo pegar o ovo, tirar o ovo e abastecer. A comida, tudo com esse cara só. Aqui. 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 E aqui. Tem que mudar aqui. E agora aqui é a mesma coisa, eu acho. Isso aqui é a barra de lama, sai do lado direito, né? Também não vou fazer barra de lama assim, nessa quantidade. Então, esquece. O fio pode ser esse mesmo aqui. 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 E aqui. Acho que vai faltar aqui, ó. E aqui. Certo? E esse daqui... Ovos de criatura. Qualquer ovo. Certo? E aí os ovos de criatura vão ser carregados através de trilhos. Que eu só tenho 5k de amálgama de ouro. Que não vai dar. Vai ser entregue... Até aqui. Certo. Saída de transporte. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Ele vai... Ele se vira aí, né? Pra distribuir. Na quadrada, pô. Aqui. E aqui. E aí esse cara aqui já vai... Pegar o ovo que vai cair aqui. Já vai alimentar o próprio quebrador de ovo. O duplicante quebra. Cai o ovo no chão. Ele pega o ovo. Já alimenta a churrasqueira. O duplicante faz. E aí tem que levar embora daqui. E aí lascou, né? Não vou ter o metal agora. Vou ter que ir atrás de metal. Na verdade eu já tava indo, né? Eu só parei aqui, ó. Eu fui atrás da barrela. Deixa eu tirar mais esse pouquinho. Tem mais alga aqui. Vou pegar essa alga também. Aqui, ó. Ferro aqui. Pronto. Já pega carvão. Pega tudo. Fala nisso. Carvão. Não percebi. Já acabou faz tempo. Nem me toquei. Mas a base tá indo, né? É. Mesmo sem carvão aí. O negócio se encaminhou. Opa. Saiu mais uma sementinha aqui, ó. Peguei no flagrante. Pode plantar. Vai em casa. Eles tão pegando aí do carvão que tá aqui, ó. Tá suave. Tá suave. Cada vez mais vai subindo aí essa brincadeira aí. Só dois duplicantes podem construir esses trilhos, né? Então não tem problema nenhum eu, por exemplo, aumentar a prioridade aqui. Apesar de que eles já estão na prioridade máxima de construção. Mas aí eles pegam essa construção aqui primeiro. Certo? Seria um bom momento agora que eu comecei essa parte aí da logística. Deu dar uma dominada nisso aqui, né? Como é que eu dominaria isso aqui? Eu precisaria trazer uma quantidade absurda de água pra cá pra eu não ter problema. E como eu conseguiria isso? Se eu fizer uma descida em linha reta aqui e aqui. Sufocando. Aí é perigoso, hein? Aí não, Átila. Vou fazer uma picardia aqui agora. Vou fazer uma... Deixa eu ver. A água vai passar por aqui em linha reta. Então, peraí. Bloquinho aqui, bloquinho aqui. Bloquinho aqui. Aqui também. Já escava até aqui e até aqui também. E aí essa água vai descer aqui em linha reta. Ó a maldade, hein? Vai passar por aqui. É aqui? É aqui, ó. Aqui, beleza. Aí na hora que chegar aqui, vou meter um escadão até aqui. E já pego essa alga também. Ó, tem alga pra cacete aqui, mano. Você é doido. Aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui. E pega essa alga toda aqui. E atrás dos vulcões aqui de ouro, né? Tá aí, pô. Só que eu preciso de muita água pra isso. Pra resfriar. Gelo, talvez, também. Mas, pô. Faz sacanagem. Toda hora fica duplicante com fome. Toda hora. Coloca aqui. Ó, eles já estão construindo já aqui, ó. A parte da... Pelo menos a retirada dos ovos lá, eu evito agora que os duplicantes entrem na água. Pelo menos ali. O stress já tá em 11%. Peraí, vocês estão comendo alga do chão? O que tem no chão aqui pra vocês comerem? Ah, não. Pensei que tinha alga aqui no chão. 52 toneladas de terra poluída. É o que eu tenho de terra, né? Aí, deu certo aqui, ó. Jogar água salgada aqui por cima. E aí, pra liberar essa água aqui. Ó o oxigênio onde já tá? Caramba. Como? Como? É, você não era pra tá soltando tanto oxigênio aí assim, não, tá? Mas, já que você começou, fica aí. Mais um viveiro aqui. Agora é a hora do churrascão. E mais um viveiro aqui. Nossa. Fecha aqui. Puxa aqui. Aqui. E bota esse povo pra trabalhar, porque tem oxigênio aqui. Eu coloquei os difusores no local errado, né? Vocês perceberam também, né? É aqui, ó. É aqui. Preciso de porta. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Portinha. Portinha. E assim, tirar ali portinha também. E aí, né? Vamos trazer a criação de mucura. Trazer não, né? Vamos dobrar isso aqui. Tem mucura presa aqui, hein? Tem. Aqui, ó. Porque aí elas não estão sendo escovadas, tá? Quando elas ficam dentro do chão ali, elas não... Não é possível escovar elas. Aí atrapalha. Elas continuam fazendo a postura dos ovos, né? Mas atrapalha aí no geral. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Quando você pensa que as calorias... Eu vi uma mucura errada aqui, hein? Essa mucura aqui não existe não, viu? Essa mucura aqui não existe. 14 anos de idade ainda por cima? Aí. Planta cogumela aí. Tome alga. 8 toneladas de volta. Eu vou fazer uma escada aqui para eles poderem passar pela parte de cima. Sem perder esse acesso aqui, né? Eu quero chegar neste ferro aqui, ó. Assim. Enquanto tiver gente trabalhando na churrasqueira... Eita pomba! Tem três aqui. Na falta de um. Estamos nos encaminhando para o final do episódio. E eu já vou preparar aqui. Eu acho que eu vou colocar agora duas estações. Porque aí é demais também, né? Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. Eita! Tem que errar a altura. Aqui. Soltura. E eu errei a altura de novo. Dois. Três. E alimentador. Porque eu não fiz nenhuma bucura até agora de pedra. Cinco quarenta e nove. Toma. Eita! Aqui. E aqui. Isso é de ferro, né? Hum! Só dois, então. O resto é escavado. Ferro. É metal, né? Não é ferro. Metal, na verdade. Não é ferro. Eu queria falar. Essa aqui é o processo aqui de descida aqui. Essa água. Estou na maldade, hein? Estou na maldade. Vamos lá, gente. Faz comida aí. Faz comida que já vai virar o ciclo. Não quero ver ninguém morrendo de fome. Onde é que ele tirou essa semente aqui? Onde ele tirou essa semente? Ele veio daqui com ela. Hum! É, ele trouxe pra cá. Mas o correto era trazer pra cá, né? É, vou perder meu dióxido de carbono aqui, pô. Como aqui está isoladinho. Vou tirar isso aqui, ó. Não, na verdade tem que tirar isso aqui agora, né? Pra não perder esse dióxido de carbono aí. Aí, bastante ferro. Ciclo cinquenta. Três morrendo de fome na virada. Mas está fazendo comida ali. Um morrendo de fome agora. Que é o Josué. E ainda está com o pulmão de limo. Faltam 1.2 ciclo pra curar ele. Tá bom. 400 calorias, ó. Isso é perigoso, né? Porque... Meu oxigênio parece que não está chegando aqui embaixo a tempo. Isso aqui não deu certo, né? Mais ou menos, né? Deu, não deu. Eu vi duplicante alérgico tendo problema, pelo menos até agora. Mas tá bom. Ninguém com fome. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Então, muito bem. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.